O Bahia de Feira resolveu jogar futebol na última partida. Tarde demais. O time de Feira meteu 5 a 1 na Juazeirense. Um toque de cabeça! Gol! Tremendão precisava secar o Atlético de Alagoinhas e durante boa parte da tarde, deu certo. Só que no finalzinho do jogo, lá em Alagoinhas, João Carlos entrou e decidiu para o Carcará. Gol! Gol da salvação do Atlético! É o Carcará que pega, mata e come! Com o gol do Atlético, o Bahia de Feira caiu para a Série B. A Juazeirense, que chegou a liderar o campeonato, ficou fora do G4. Gol! Quem se deu bem foi o Jequié. O Jipão empatou por 0 a 0 com o Jacobina fora de casa, chegou aos 14 pontos e ficou com a quarta posição. Luan, bateu para o gol! Espaaama! Para o Jacobina, a partida também valia classificação para a Série D. Mas o Jegue da Chapada ficou em sexto e acabou sem a vaga. O Jequié está nas semifinais do Bahia ou não? A gente viu o Bahia de Feira, acabou com a vida da Juazeirense, rapaz, na última rodada, né? É, que não se prepara... Acho que foi o resultado mais surpreendente, né? Mas, assim, era o jogo mais difícil, porque um vinha querendo classificar para os quatro e um queria não morrer. E os jogos que eu vi do Bahia de Feira foram bons jogos. O jogo contra o Atlético mesmo, dois vacilos, tomou uma virada e perdeu, mas jogou melhor. E o outro jogo que perdeu em casa jogou melhor, então acabava que jogava melhor e perdia. E aí, por isso, rebaixado. Mas um grande jogo, o resultado, de fato, foi surpreendente. E no outro, um jogo de tensão até o último minuto, né? Porque um gol do Jacobina valia uma vaga na Série D do ano que vem. A gente já questionou isso. Por que ano que vem? Ano que vem já pode estar tudo acabado, né? E para o Jequié valia até uma posição melhor, viu, Ju? Porque se o Jequié ganha o jogo, quem enfrenta o Bahia, quem enfrentaria o Bahia seria o Barcelona. Porque o Jequié iria aos 16 e superaria o Barcelona. Mas assim, que boa rodada, Ju. Cinco jogos que valeram alguma coisa, Xavier. E Jota, cinco jogos que tinham valor. Realmente, foi um final, né? Uma rodada final, que foi a nona rodada da primeira fase. Muito cheia de emoção e atrativo. Eu fico triste nessa situação do Bahia de Feira, porque por tudo que a gente já vem falando, por tudo que a gente sabe que tem, né? Esse projeto bacana do Jodilto, esse projeto do futebol da Bahia, que conseguiu, inclusive, conquistar um título baiano. É o campeão baiano de 2011, a equipe do Bahia de Feira. E a gente vê agora a situação como está. Inclusive, até... O Barão até comentou com a gente aqui em off, que ele está falando em encerrar as atividades. Se a gente entende encerrar as atividades por momento, beleza. Porque não tem calendário, não tem o que fazer. Não, na verdade, Jota, a notícia é a seguinte. Mas quando a gente ouve assim, encerrar as atividades... Eles vão vender o clube e vão permanecer com a Arena Cajueiro, para eventos. Ou até o novo proprietário vai pagar o aluguel, mas vai vender o clube. Não a estrutura, o clube. Vai vender o clube, o Bahia de Feira. A gente entende que é um baque você ter esses anos de contribuição para o futebol baiano. O Bahia de Feira tem sido sempre um dos participantes, protagonista, com títulos e tudo. E, de repente, ter esse descenso aí é um baque muito grande. Talvez seja aquele negócio do momento, né? Analise um pouco mais. Torço muito para que eles já... Mas antes, antes de acontecer o que aconteceu, o Jodildo já havia falado que a situação não estava boa. Ele estava querendo se afastar, né? E que ele já estava querendo se afastar. Ele já tinha falado. Acho que foi depois dessa entrevista aí, o negócio tão... O que é que pega muito o que eu vejo aqui no futebol baiano? É um calendário, né? Não existe. Até eu estava falando aqui que, por mais que me expliquem, eu nunca vou entender. Por exemplo, Itabuna, que provavelmente não vai ter recursos para se manter bem até chegar à Série D. O ano que vem. Tem uma vaga na Série D que não vai ser efetiva. Classificou ano passado, após o Campeonato Baiano terminar. Fica um ano inteiro esperando a vaga para jogar a Série D do ano seguinte. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo, sem inédito nenhum. A CBF tem que mudar esse critério aí. Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Sem sentido nenhum. Sem objetividade. Eu acho que, assim, se tem cinco vagas para uma Série D, distribui essas cinco vagas no ano. Porque aí, por mérito, vai ter elenco, vai ter motivação, vai ter... E vai ter calendário. E vai ter continuidade do projeto. E vai ter calendário. Porque, por exemplo, o Itabuna vai fazer o quê? Agora, se caiu, vai jogar a Série D quando? E o que, Jodil, tu tá muito triste também, J.I. Xavier, é o seguinte. Vamos lá. Eu quero manter a estrutura. Faço o quê? Nada. Não tem uma competição local que agregue. Antigamente, ainda tinha, muitos anos atrás, a Taça Governador do Estado. Matou-se a Taça Governador do Estado. O Campeonato Baiano, de certo modo, é deficitário. A exceção da renda, e renda quando tem Bahia e Vitória, você não tem grandes atrativos. Você vai fazer o quê se não tem calendário? Ou você repensa o futebol baiano com a magnitude que esse futebol tá querendo ter, ou você vai viver, Ju, de equipes sazonais ano a ano. Equipes sazonais ano a ano. Um ano vai surgir se o prefeito é da sua coliga, um ano o time da cidade de tal vai se dar bem. No ano seguinte, o prefeito é injuriado, já não vai. Aí, no outro ano, o da cidade vai ficar assim, irmão. E quando é que a gente vai ter essa terceira força que a gente sempre vem clamando aqui no futebol da Bahia, né? Hoje você vê uma cidade, uma praça como Feira de Santana, que tem o Fluminense de Feira, que tem torcida, que o povo gosta de futebol, que o povo vai ao estádio pra ver jogo. Tem a equipe do Baía de Feira que não tem aquela força de torcida, que tem o Fluminense. Mas a própria prospecção de conquistar era muito grande se de repente houvesse um avanço. Já teve o Feirense também. Já teve o Feirense, o Astro também. Hoje não tem nenhum na praça. Aí você vê hoje uma praça como Alagoinhas também, que é outra que gosta de futebol, que tem um atleta de Alagoinhas, que foi bicampeão baiano e agora a gente vê acontecer. Quase caindo. Quase caindo. Aí você vê uma força como a Catuense, um time tradicional, que revelou tanta gente pro Brasil e pro mundo. Tanto tempo fora. Agora, você vê o Camaçari morto, a Camaçariense tentando viver só as custas da base porque são empresários que bancam, mas não consegue fazer um trabalho efetivo em uma segunda divisão. Você vê um Galícia que não consegue se sobressair diante dos outros. O Ipiranga, que deixou três anos de disputar e ainda fala-se de competência em futebol. Três anos sem disputar, espera-se que venha esse ano. É a estruturação do calendário, de ter motivação de trazer ânimo. Veja só, o futebol baiano, a gente que está no futebol há muitos anos sabe que é muito difícil você fazer futebol aqui, porque não tem investimento. O que a Federação paga para os clubes é muito pouco perto do que se gasta, não tem estrutura, né? Então, é um futebol estadual que fica pobre, tecnicamente, e em relação ao que a gente vê em cada clube, né? Seja de montagem de uma comissão, de elenco, tudo é muito deficitário. Então, fica difícil a gente esperar que essa terceira força apareça e consiga se manter. Gente, do que você acabou de falar aí. A grande força, a grande força não, a grande menina dos olhos da Federação sempre foi o campeonato da terra municipal. Os outros campeonatos são protocolares. Primeira divisão, segunda divisão, sub-20, sub-17, sub-15. Pronto, é protocolar. A grande menina dos olhos da Federação, onde sempre teve grande investimento no sentido de fomentar, de atrair, é o campeonato da terra municipal, até pela pujança das cidades. Mas fora isso, irmão... E por que tem muita coisa ali que acaba trazendo benefício para quem está à frente? Para todo mundo. Então, pronto. Aí, diante disso que você falou aí, Ju, qual a motivação que tem hoje é o Ederlani Amorim, que entrou com um projeto que dava motivação para a gente também de ver alguma coisa boa acontecer no futebol da Bahia com uma nova força. As escolhas políticas erradas e foi esmagado. Independente disso. Foi esmagado. Foi esmagado. A gente sabe disso. Não estou nem falando da questão da política, Jô. Foi esmagado. Estou falando da questão do próprio futebol que você colocou. Mas a política esmaga, Jota. Sim, mas não é só a política, não, irmão. A política tira o recurso, tira o espaço, aperta o parafuso, onde dói. Mas não é só a política, não. Sai da esfera da política e vamos só para o ambiente do futebol. O ambiente do futebol que você falou também não dá entrega para fazer inscrição. Então é isso que realmente a gente... É complicado. Hoje a gente tem um clube ou outro que vira empresa, que tem grandes nomes por trás. A própria Jacuipins, que tem estrutura, está apostando na base aí, porque acaba conseguindo revelar um jogador ou outro, negocia isso. Não, ontem estava lá em campo. Não, mas assim, você vê que no Campeonato Baiano esse ano não conseguiu. Entrou em campo ontem oito jogadores da base. Porque hoje eles trabalham a Jacuipins nesse sentido, em revelar para negociar. Porque eles querem, claro, lucrar, né? É o que está mantendo, né? Eu conheço clubes que vieram empresários de base, né, que é o meu produto, que o rapaz falou, eu prefiro jogar essas competições que você joga do que jogar o Campeonato Baiano de base, porque os custos é absurdos de taxa de arbitragem, de inscrição e não tem retorno garantido. Agora, meu amigo, se o assunto é finanças, a regra é clara, você deve ser titular no jogo, saia do banco e venha para o Cicobi. Entra em campo e faça aí a parte do time da cooperação. Aqui você encontra uma linha completa de produtos e serviços financeiros com taxas e condições campeãs. E o seu dinheiro rende muito mais. No Cicobi, os cooperados são donos da bola porque participam ativamente das decisões e dos resultados financeiros da sua cooperativa, além de ajudar no impacto e no desenvolvimento da sua comunidade. Quando a gente joga junto, todo mundo sai ganhando. Chegou a hora de jogar as taxas abusivas para esse canteio e marcar um gol de placa na sua vida financeira. Procure a agência mais próxima ou baixe o app Cicobi. Abra sua conta e entre para o time aí do cooperativismo financeiro. Sair do banco e mudar a história da partida é para pouco. Cicobi, mais que uma escolha financeira, jogada que faz a diferença.